Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e as Universidades Federais que desejam participar do programa Mais Cultura nas Universidades tem até 23 de março para apresentar os projetos. Quem for escolhido vai receber de 500 mil a 1 milhão e meio de reais para desenvolver o projeto no período de 12 ou de 24 meses. O objetivo do programa é fortalecer a arte e a cultura nacional priorizando a inclusão social e o respeito à diversidade cultural. Mais informações na página do Ministério da Cultura.